Deus proverá. Então, será que se preparar para tempos difíceis vai contra a palavra de Deus? Em Provérbios 6, do 6 ao 8, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. No primeiro fundamento do sobrevivencialismo, eu destaco o conhecimento que se deve desenvolver sobre sobreviver e adaptar-se a diferentes ambientes naturais, mesmo em ambientes urbanos, rurais, mas também desertos, florestas e montanhas. O maior instinto de todas as espécies é o da sobrevivência, e isso não é à toa. A chave está na adaptabilidade e flexibilidade. A sociedade está tão acomodada que acredita que nada de mal irá acontecer, ou que caso isso aconteça, apenas Deus cuidará de tudo. Ainda tem uma turma que acha que se não falar do mal, o mal deixa de existir, assim como tudo que não é agradável, como instabilidades sociais ou econômicas. Isso nunca foi afirmado na Bíblia. A Bíblia fala das habilidades que o homem precisa desenvolver, fala de talentos, fala de ação, de orientação, e acima de tudo, fala sobre preparação material e espiritual. E fala do mal, o fim dos tempos, guerras, catástrofes, inundações, secas, e estar preparado. Vide a história de José, entre tantos outros ensinamentos históricos. No segundo fundamento, destaco a importância de desenvolver habilidades para se alimentar, se abrigar e se proteger de ameaças naturais, como animais selvagens e condições climáticas extremas. Em Isaías 49,10, eles não passarão fome, nem sede, nem o calor os atingirá, pois o que tem misericórdia dele os guiará, e os fará descansar junto às águas frescas. Esta passagem de Isaías fala sobre a provisão divina em momentos de necessidades básicas da vida, como alimentação, a água, a proteção, o calor. E em Gênesis, a missão do homem, enquanto Deus lhe oferece tudo, ao homem cabe cultivar, cuidar, guardar. Isso se relaciona com esse segundo princípio do sobrevivencialismo, que é a habilidade de se alimentar, se abrigar, proteger de ameaças naturais, guardado pelas mãos do Senhor, e guiado por Ele. O que confirma que é preciso ação, uma ação orientada. Além de Isaías e Gênesis, que eu acabei de citar, em Deuteronômio 8, dos 7 ao 10, diz a palavra, Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Em Deuteronômio 8, dos 7 ao 9, fala sobre a importância de guardar os mandamentos de Deus e de trabalhar duro para se sustentar, o que se relaciona com as práticas de agricultura e extrativismo sustentável no sobrevivencialismo. E em Eclesiastes 3, do 1 ao 21, a palavra afirma que há tempo para tudo, tempo para plantar, tempo para colher, e reafirma o compromisso do homem com Deus e ainda afirma, no versículo 22, por isso concluir que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Eu preciso destacar que Deus, pelo que eu entendo, não afirma que não haverão dificuldades ou inimigos, mas que capacitará seus seguidores, os guiará e protegerá. Eu espero que você tenha percebido a minha mensagem, entenda que nessa vida é preciso estar preparado para tudo e esperar sempre o melhor, sempre acreditar em Deus, porque Deus sim proverá. Você tem que ser uma pessoa precavida, você tem que ser uma pessoa preparada, você tem que desenvolver habilidades naturais, habilidades que Deus nos deu e nós esquecemos que elas estão lá. E diante disso, com essas habilidades desenvolvidas e a sua real fidelidade a Deus em sobreviver, que essa é a sua maior missão aqui na Terra, além de todas as outras, além de amar ao próximo, além de tudo que você tem que fazer, você tem que sobreviver, cuidar do que Deus te deu, cuidar da vida que Deus te deu. E fica muito claro para mim, em muitas passagens da história, em que Deus deu os sinais para aqueles que queriam ver e para aqueles que queriam ouvir. E essas pessoas estavam preparadas para os tempos ruins que viriam pela frente. Agora, você pode preferir não ouvir nada, não ver nada, não perceber que tem algo acontecendo e continuar a sua vida como sempre foi. Eu prefiro escutar as palavras do Senhor. Espero que você fique em paz, que Deus abençoe sua vida grandemente. Curte, comenta e compartilha se puder e se gostou. Até a próxima. E segue o fio.